Inocência violentada, crianças e adolescentes nas mãos de pedófilos, seja nas ruas, em casa ou no mundo virtual, eles atacam. A realidade não é tão colorida como parece. Qual é o comportamento de um maníaco e as táticas para envolver os alvos vistos como brinquedos de satisfação? O pedófilo é um ser humano que tem uma distorção na mente dele, que ele só vê a vítima que ele está abusando vendo como objeto. Ela só vê aquela ser humana, criança, aquele menino jovem, adolescente, como objeto e ele quer satisfazer o prazer dele. Ele é movido pelo que a psicanálise explica, o ID, que é a pulsão, a pulsão sexual que está dentro dele. E aquela pulsão sexual passa o dia todo pensando de como ele vai seduzir a presa. Essa parede divide pedófilo e vítima. Os buracos nos tijolos são uma estratégia de contato. Nas fotos, uma menina de 12 anos aliciada pelo vizinho idoso de aproximadamente 70 anos. Do outro lado do muro, ele exige posições sensuais. A adolescente fica completamente nua, em troca de dinheiro e presentes. No inquérito policial, a adolescente conta em detalhes. O senhor de idade oferecia roupa, sandália, caixa de bombom e falava, vamos fazer aquele negócio que o marido faz. A gente vai lá, toma um sorvete e faz. Ele já ofereceu até celular. As ações se repetiram com várias meninas. Ele fazia ameaças. Uma delas relata que se não deixasse tirar fotos, ele ia estuprar no caminho para a escola. O foco dele é conseguir a satisfação sexual. E ele vai trabalhar para isso. Porque quando ele vai para o sexual, ele tem que antes abusar emocionalmente, prometer algo que não dá conta. E às vezes até o violento, né? Até o abuso físico. Porque nenhum pedófilo vai chegar falando, eu quero você. Não. Ele chega conquistando. Ele chega envolvendo. Ele chega dando alguma coisa para você. Eu vou te dar um iPhone porque você é maravilhosa. Desconfia daquelas coisas dadas com muita generosidade. Este caso aconteceu em Cariacica, onde as vítimas e o abusador estavam muito próximos. A polícia está à caça desses aliciadores. Em 2015, foram 60 prisões relacionadas à violência sexual contra menores. Mas o crime de pedofilia vai além das paredes físicas. De acordo com o doutor Lorenzo Pasolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, outro número expressivo vem preocupando as famílias. 30% desses inquéritos surgiram a partir de crimes praticados nas redes sociais, ou seja, no ambiente virtual. Crimes esses, Débora e telespectadores, que tiveram início ou que se consumaram integralmente no ambiente virtual. Alguns deles, a pessoa se aproxima, o abusador se aproxima da vítima e a partir daí passa a manter contatos diários, uns semanais com essa vítima e chega até o encontro físico, o encontro pessoal. Em outros, ele troca imagens, troca cenas de sexo explícito, ou troca fotos ou vídeos envolvendo atos de pedofilia com crianças e adolescentes. Mês passado, o Ronda mostrou o caso da menina de 8 anos que estava sendo alvo pelo Facebook. Um pedófilo criou o perfil falso da cantora Mirim MC Melody para atrair garotas da mesma faixa etária, pedir fotos, nudes e marcar encontros. A mãe denunciou. A gente viu a página, tinham várias fotos da cantora Melody, inclusive nós achamos que fosse um fã clube. E eu autorizei ela a estar aceitando essa pessoa. Logo em seguida, começou a fazer várias ligações, aí começou a perguntar se ela estava sozinha, se ela estava no quarto. E aí eu já peguei, né? E comecei a dar corda para ver até onde ia. A conversa começa num tom bem amêndo. E a partir daí, o agressor, ele vai ganhando a confiança da vítima. O que ele faz? Ele passa a se utilizar de termos comuns a crianças e adolescentes. E se utiliza também de figuras infantis, personagens animados, no caso de crianças. E no caso de adolescentes, ele se utiliza de bandas, reprodução de bandas, música, tudo que envolve aquele público adolescente. Garotos também são presas fáceis para esses monstros da pedofilia. Os meninos são aliciados de tal maneira que aceitam enviar fotos sensuais após uma conversa envolvente. Esses são trechos do diálogo no Facebook entre um pedófilo jovem e um adolescente de 13 anos. O pedófilo pede para tirar as fotos e mandar. Chama a vítima pelo apelido carinhoso de Nen, Neném. O menino já está totalmente envolvido e chama o pedófilo de Mo, amor abreviado. O pedófilo insiste, faz chantagem emocional. Em outro momento, ele diz que vai fazer 22 anos de idade. A vítima desabafa, que quer ir embora de casa para morar com ele. Mas o aliciador tem consciência de que o que faz é crime. E não deixa morar junto, porque o menino só tem 13 anos. O adolescente admite querer ficar com quem ama. Tentou, mas não teve coragem de contar para a mãe. O pedófilo orienta não contar nada para a mãe. Ele demonstra o cujo sexual de uma forma bastante sutil, sempre com bastante uso de smiles, de figuras. E a partir daí ele vai ganhando a confiança. E com o tempo vai havendo uma evolução desse diálogo, no sentido de tornando aquele cujo sexual mais aparente. Ou seja, ele já tenta induzir a criança ou adolescente a práticas sexuais. E tenta saber se aquela criança ou adolescente já tem alguma experiência sexual prévia. E daí ele vai pautando, vai dominando o diálogo. A DPCA concluiu 1.050 inquéritos ano passado. Isso quer dizer que todos os autores desses casos foram identificados. Um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Apesar do medo, as vítimas devem denunciar. Como fez essa adolescente de 14 anos mês passado. Ai meu braço! Ai meu braço! Agredida, estuprada e ameaçada de morte pelo padrasto há pelo menos sete anos. Garota, eu vou matar você. Se você não parar, eu vou matar você. Liberta! Não! Não! A irmã mais velha, que também já foi violentada, filmou com o celular. O agressor foi preso. Segundo o delegado Lourenço Pasolini, este ano já foram realizadas 23 prisões de pedófilos. Cinco em um único mês. Isso é um número que reflete um dado muito importante, que é a quebra de um ciclo de impunidade. Infelizmente, durante muito tempo, esses crimes contra crianças e adolescentes, eles eram relegados a segundo plano. Eram crimes que você não via a solução do caso. Ou seja, os autores não eram presos, os autores não respondiam a ação penal e não eram condenados. Então, com esse número de inquéritos expressivo, 1.050 inquéritos em um ano, isso demonstra o compromisso da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e, sobretudo, da Polícia Civil no combate a esses crimes. E uma polêmica. Além da justiça, da cadeia, será que existe um jeito para combater a pedofilia? Uma pessoa que sente atração por menores consegue viver em sociedade? Para Cássia Rodrigues, tem que haver tratamento. Quando ele vai preso, tem lá a cadeia que já vai punir ele, né? Porque a cadeia, às vezes, ele não tem escapatória. Então, eu entendo que todo mundo pode ter a chance. Agora, se ele não quer, cabe ao Estado, né? O Estado que garante isso. Não é o psicólogo que garante isso. O Estado tem que garantir que ele não volte para a sociedade. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória. O Estado tem que garantir que ele não tem escapatória.